E aí pessoal do YouTube, beleza meus amigos? Pessoal, eu estou de volta aqui hoje, falar sobre esse que vocês estão vendo ali, esticador hidráulico nesse bordo, que o pessoal mais conhece aí, depende da região. Pessoal, esse esticador aí, ele é caseiro, eu fiz aqui na minha oficina ele aí, de uma forma mais diferenciada, e é o seguinte, eu tenho dois vídeos dele pessoal, no meu canal, mostrando, tem um vídeo que tem umas fotos mostrando, só você pesquisar no meu canal, quem quiser ver, vocês vão achar, de quando eu fabriquei ele eu tenho umas fotos, que eu não tinha um canal ainda do YouTube quando eu fiz ele, então eu tirei umas fotos só e depois eu montei um vídeo. E depois teve uma vez que eu fiz um vídeo também pessoal, falando sobre ele, mais alguns detalhes, que uns amigos, uns inscritos do canal, pediu para fazer, né? E eu fiz, mas também não mostrei muitos detalhes. Nesse vídeo pessoal, eu vou estar mostrando mais alguns detalhes dele, de como eu fabriquei ele, né? E porque muitos inscritos pediu para eu fazer um vídeo, mostrar mais ou menos as medidas da chapa, alguma coisa assim, alguns detalhes assim, que às vezes o pessoal quer estar também melhorando um pouco mais o seu ciborgue, que já tem, usando essas dicas minhas, ou até fazendo também, né? Que tem aí uma oficina e algumas ferramentas, que ele está fazendo também, né? Porque esse ciborgue pessoal, ele ficou mais diferenciado, entendeu? Ele ficou muito resistente, eu usei ele por um bom tempo e ele nunca me deu dor de cabeça, ele ficou bem diferenciado mesmo e muito gostoso de trabalhar. Então eu vou passar algumas dicas de como eu fiz para vocês que queiram fazer, ou também você tem o teu ciborgue e está meio fraco, você quer dar uma resistência na estrutura dele, eu também vou passar essa dica, né? Que é muito importante, né? Porque pessoal, na época que eu fiz esse ciborgue, eu estive verificando alguns de alguns amigos que tinha, né? Ciborgues, e eles reclamavam que essa estrutura aqui, essa parte de 3 metros que dá aqui, ela envergava, né? E aí eu estive estudando algumas maneiras de fazer com que isso ficaria mais resistente, eu imaginei impor uma chapa de uma espessura grossa, né? Porque a chapa que eu usei ali, pessoal, ela é 5 milímetros de espessura, é duas vigas U montadas, né? Então eu imaginei assim, eu poderia pôr uma viga mais alta, que ele ia dar mais resistência, só que aí eu tinha que levantar muito o carro para entrar com ele de baixo. Então eu queria uma peça não tão alta, mas com bastante resistência, eu desenvolvi aquele projeto ali que vocês estão vendo na fita, que esse tubo ele está entreliçado com um vergalhão de 20 milímetros internamente, da forma que está a fita ali, ó, vem um pedaço, desce, que essa parte de 3 metros é a parte que ele dá uma envergadura quando você vai puxar um veículo que está extremamente batido, né? Então dessa forma que eu fiz, ele deu uma resistência muito grande e não precisou usar uma chapa tão alta, que tem muito ciborgue que às vezes é até mais alto que esse, mas continua sendo fraco, e não precisou usar uma chapa com uma espessura muito avançada, né? Porque senão ia ficar um negócio muito alto e você não conseguia jogar debaixo do carro. Então eu vou estar passando para vocês algumas dicas aqui, pessoal. Vamos estar falando primeiro da chapa que eu usei, né? Aqui foi uma chapa 5 milímetros, pessoal, 4,8, né? Eu mandei dobrar na Vigau e montei, né? Montei ela e soldei, vocês estão vendo? Está soldado. A espessura aqui, pessoal... Ô pessoal, desculpa que vai ficar um vídeo meio grande, mas para quem tem interesse que quer fazer ou às vezes quer melhorar o seu ciborgue, vale a pena aí assistir aí de boa aí no seu telefone, na sua Smart TV aí. Ó pessoal, está dando 8 centímetros, né? Tanto aqui quanto aqui. Então aqui é um tubo quadrado de 8. Algumas peças, pessoal, eu comprei no ferro velho, né? Que lá você acha as peças quase prontas já. Por exemplo, essas pecinhas que eu soldei aqui, ó, são tudo chapinhas com acabamento, né? E isso daqui eu achei pronto, jogado lá. Então eu comprei por quilo, isso aqui já pronto, nessa mesma medida, já com acabamento. Então foi só soldar aqui, na medida de, né, mais ou menos aí 8 centímetros de distância cada uma, que eu achei que foi suficiente. Soldei elas meias inclinadas, né? Aqui formou a escama do jacaré aí. Está vendo? Eu soldei ela até mais embaixo aqui também, né? Tem uma peça soldada aqui, pessoal, mas isso aqui eu uso pontos fins aí, que eu testo os pistãozinhos que eu fabrico, do powertrain de álcool com o manual. Então eu testo aqui, isso aqui não tem nada a ver, né? Então isso aqui eu já comprei pronto, já facilitou bastante para mim. Essas, esses acabamentos aqui, pessoal, é o seguinte, vocês podem ver, ó, é um acabamento bonito, você pode falar, ah, você teve um trabalhão de cortar uma chapa nessa espessura aqui. Não, pessoal, eu comprei isso aqui no ferro velho também, é conhecido como bolacha. É umas peças redondas, eu só cortei no meio, né, um diâmetro aqui maior e soldei uma a cada lado e fiz um furo, entendeu? Vocês já veem que foi facilitando barbaridade. Então é uma bolacha. Aqui também, ó, uma bolachinha, ó, essa aqui é mais grossa, hein, essa aqui acho que é 13 milímetros. Então eu corto, o furo e solda, já dá o acabamento, fica muito bonito, arredondado e resistente, né, pessoal? Aqui também foi uma bolachinha, cortou, aqui eu fiz essa cavinha, porque senão, quando ele estica, o pistão estava batendo aqui, né? Então eu precisei fazer essa meia lua aqui, né? Aqui é um eixo também de 20 milímetros, né? Aqui são as bolachinhas também, ó, cortadas, né, com furo no meio, né, para passar o eixo. É, aqui também eu soldei essa aqui, mas para necessidade de pôr alguma coisa, tal, tem muito cibórico que não tem, aqui também eu soldei a outra parte dela, né, para eventual alguma adaptação de puxar alguma coisa, mas ficou bom essa aqui, ó, tá vendo? A altura aqui, pessoal, é um metro e meio, entendeu? É um metro e meio aqui, é, porque aqui, ó, eu comprei uma chapa de três metros, né, a barra normalmente é três metros, para não perder, como eu juntei duas, né, lá, viga lá, um metro e meio, então a barra de três metros aqui. Ali eu comprei duas barras de três metros e montei o ufo, aqui eu comprei uma, né, cortei no meio e montei, né, e esse daqui eu comprei uma barra de, de, foi, acho que foi dois metros, essa daqui, ó, e montei também, né, mas aqui foi três metros também, aí eu montei, esse aqui deu um e vinte, então um e vinte daqui para lá, tá vendo? Esse aqui é o alongador, isso aqui é outro pedaço que eu fiz para vestir aqui dentro, então aqui tem três metros, com mais um e vinte, né, então dá quatro metros e vinte, né, o ciborgue inteiro. Então, pessoal, aí algumas características que eu estou mostrando, isso daqui também era um tubo, é um tubo quadrado, vocês estão vendo? Isso aqui é um pedaço que eu achei no ferro velho também, eu só tampei aqui, e ponho a rodinha, a rodinha, pessoal, eu comprei de macaco, o suportezinho bobo, eu que fiz, estão vendo? Eu que fiz o suportezinho aqui, ela ficou giratória, né, mas eu quis fazer, porque comprar esse aqui era caro, e aqui era diferenciado, eu comprei só a rodinha, pronta. Então, pessoal, aqui é um tubo quadrado, né, de seis centímetros por seis, tá vendo? De altura, né, que tem a tampinha também, ferro bem reforçado, isso daqui, pessoal, ele foi soldado numa distância aqui, ó, dessa parte aqui, até aqui atrás, ó, uma distância de trinta e sete centímetros, né, de lá onde está, que é no fim aqui dessa base aqui, de giratória. Aqui também, pessoal, um detalhe muito interessante que eu fiz, que foi essa base giratória, tá vendo? Essas peças já eram prontas, já, eu comprei essas bolachinhas aqui, né, vocês estão vendo, ó, aí eu furei aqui, soldei uma a cada lado, na verdade aqui é quatro, ó, porque eu não achei grande assim, espessura grossa, que aqui está dando uns 12 milímetros, 13, né, então eu juntei duas, soldei tudo de volta, né, e aí eu soldei duas também, aqui também, ó, tá vendo, aqui foi uma bolacha que é mais grossa ainda, acho que dá 15 milímetros, espessura isso aqui, está vendo que dá da largura do dedo, né, aqui eu fiz bem reforçado mesmo, aqui tem um eixo dentro que gira, né, aqui tem outro eixo que faz o movimento para trás e para frente, então aqui, ó, ele ficou também móvel, né, cabeça dele móvel, ó, está vendo, ficou muito boa, tem, acho que umas quatro posições ali, ele tem mais furo lá, mas é porque muitos furos às vezes não dá, então você tem que mudar ali, mas aí já é suficiente, né, ele não deita muito, ó, não fiz, não vi necessidade de deitar mais que isso aí, né, já é mais que suficiente, já inclinou bastante mesmo, né, daqui, ó, até lá, está dando mais ou menos um metro e pouco aqui, né, vamos dizer assim, né, é, mais ou menos aqui, pessoal, um metro e dez, né, não, na cabeça aqui, ó, na cabeça aqui, até lá, está dando um metro, né, se eu colocasse um prumo aqui, ó, está vendo, daqui até o cem, está dando um metro, então ele está, ele está se distanciando da base dele ali, um metro para cá, então já é suficiente, né, aqui, que vocês podem ver a chapa de espessura boa, aqui, pessoal, deixa eu medir aqui, aqui, pessoal, está dando oito centímetros, né, a largura em cima, que é a mesma largura dessa, por doze aqui de altura, então não precisou ser muito alto aqui, para ter uma alta, uma resistência maior, né, e a coisa mais difícil que demorou, pessoal, nesse ciborgue, para mim poder começar, iniciar o projeto dele na época que eu fiz, foi achar para comprar, esse pistão com a bomba, entendeu, porque eu queria achar usado, senão ia ficar muito caro, e eu demorei mais ou menos um ano, pesquisando aí, em anúncios, Facebook, até que eu achei um cara de São Paulo, que tinha esse aqui usado para vender, né, me vendeu por R$400, para R$150, saiu com o frete, que ele mandou para mim, né, aí eu troquei o reparo, troquei a mangueira, usou uma mangueira de um metro e meio, já é suficiente, né, porque a mangueira que estava aqui estava ruim, então saiu para os R$500, para mim isso aqui com o frete, mas é uma bomba muito antiga, e diferenciada, pessoal, entendeu, é muito boa, muito rápida, olha a grossura do pistão aqui, então ela joga muito óleo, aqui a parte de acionamento, de soltar aqui ó, é bem prático, tá vendo, não precisa ficar apertando o manípulo, é só girar a posição, né, e é uma bomba que está muito rápida, o pistão aqui é 32 milímetros, né, de espessura, essa barra aqui do pistão, então isso aqui é muito forte, pessoal, é um dos detalhes que eu fiz diferente aí, né, então isso aqui foi difícil achar para comprar, eu achei no anúncio do Facebook, né, na época achava no Mercado Livremos usado, o pessoal pediu 800 reais, né, 900, e eu achei isso aqui, depois de tudo pronto, por 500, né, é, o cara que mexe lá com o concerto de peças hidráulicas, ele tinha isso aqui, né, aqui pessoal, é uma mola que tem dentro, mas ela está nesse cano aqui, para proteger e ficar mais bonito também, tá vendo, tem uma mola aqui dentro, comprei uma mola, é, de macaco, isso aqui, aquelas molas de macaco, achei no ferro velho também, né, então aqui tem essa canopla, para mesmo essa mola quebrar, não atinge você, não prende a mão, não prende a corrente, aqui quando você aqui está movimentando, então, tem uma proteção, tá vendo, puxar aqui, ele volta bem, né, então ficou bem bacana mesmo, pessoal, foi um detalhe bacana, né, e essa outra dica que eu vou passar para vocês, é, é a questão de, de dar uma estrutura maior no ciborgue de vocês, vocês que quer fazer, aqui, pessoal, então foi o seguinte, eu furei embaixo aqui, fiz um rasgo assim, com a máquina de solda, depois isso aqui pronto, né, fiz um rasgo, fiz um rasgo aqui em cima, vocês podem ver onde tem a solda, aqui, aqui fechei o rasgo, tá dando mais ou menos, quatro dedos aqui abertos, né, eu fiz esse rasgo, fiz um rasgo embaixo, para passar, eu pus vergalhões aqui, pessoal, aquele vergalhão, que faz pé de cabra, de 23, 24 milímetros, é um ferro bem grosso, assim mesmo, maciço, entreliçando isso daqui, vocês estão vendo, no mesmo sentido que está a fita, mais ou menos, eu pus aqui, para vocês verem, que essa parte, é a parte que ela inclina, né, quando você força para endereitar um carro, para fazer um esticamento, é a parte que mais força é aqui, né, então, aqui também eu pus os calcinhos, né, os terrinhos de meia polegada, soldado, cada 20, centímetros aqui, eu pus, então, aqui eu pus um vergalhão, um pedaço, ele foi até lá, né, que começou ali, subiu, aqui tinha um rasgo, aí eu pus mais um pedacinho, que tinha um rasgo embaixo, e depois enchi de solda tudo, fui esmerilhando, enchendo, tá vendo, ficou até meio irregular, aqui a viga U, ela é montada, ela é soldada aqui em cima, ó, outro rasgo, aqui dá para ver mais certo, aqui o ferro desceu embaixo, né, que ele vem entreliçando, lá, desceu embaixo, e aqui subiu de novo, mas mesmo assim, eu pus outro pedaço aqui, né, por isso que tem esse rasgo em cima também, que esse rasgo eu fiz grande, para poder ir posicionando o ferro ali dentro, não tinha como trabalhar, e aí fui enchendo de solda, aí ele subiu de novo, veio aqui outro rasgo, tá vendo, esse é um rasgão gigante, que gastei muito eletrodo, para depois encher isso aqui, e aqui soldei, soldei outro ferro embaixo, e ali foi até ali, perto da rodinha, tá vendo, aí tem uma rodinha embutida, tá vendo, para lá não pôde mais, que aqui é onde eu visto, né, o alongador dele, no alongador eu não pus, né, porque o alongador não tem necessidade, ele é curto, né, e aqui ele já vai dar um remonte dentro aqui, né, então já dá mais resistência, né, aqui, aqui está onde eu soldei aqui os ferros de meia polegada, né, para fazer as travas aqui do, da torre, né, a torre pessoal, eu fiz também com chapa lisa, né, do chapa bem grossa, eu fiz duas torres, a tela é mais alta do que as torres convencionais, que tem no ciborgue, né, fiz essa mais baixinha, tá vendo, travando aqui, os pininhos também bons, aqui é um anel de corrente, entendeu, aqui trava, né, aí ó, fiz aqui para travar, aqui uma chapa mais grossa, né, e fiz essa outra base aqui, ó, tá vendo, ó, bem feitinha mesmo, tá vendo, então ela encaixa aqui, encaixou aqui, eu ponho o pino trava, só precisar de uma mais alta, fiz um furinho aqui, se precisar passar uma corrente, um parafuso, né, aqui pessoal, é o seguinte, a altura aqui final, tá dando aqui, ó, 26 centímetros, a altura final das torres, a primeira torre aqui, tá dando 14, né, de altura aí, a primeira torre aqui, dando 14, né, então, aqui a distância dela que eu fiz aqui, para dar resistência, foi 15 centímetros, né, 15, daqui aqui, e aqui eu fiz um design, aqui eu copiei isso aqui de foto, pessoal, eu não, eu não tirei medida assim, né, de outro ciborgue, né, eu tirei de foto mesmo, e fiz por base aí da minha, da minha engenharia aí, minha maluca aí, tá vendo, aqui ficou bem macio, né, bem bom mesmo, para fazer o movimento, é, fiz essa peça também, que eu imaginei, isso aqui eu usei bastante, rapaziada, isso aqui era muito bacana mesmo, usava para endereitar, tem as posições mais aqui, chapa grossa também, 12 milímetros, né, corrente, já uma corrente que eu tinha comprado, já, eu tinha antigamente elas, né, aqui eu coloquei isso aqui, né, para poder pôr lá também, quando eu usava, puxar lá, aqui também eu consegui fazer uma unha, pessoal, eu copiei também do cibor, que eles têm, eu envermelhei a chapa, e fiz a cor, fiz essa unha, então isso aqui, quando você passa aqui, você precisa laçar aqui, ó, tá vendo, ó, ela, precisa laçar aqui, isso aqui era uma chapa, bem grossa também, mas mesmo assim eu temperei ela, depois que eu virei, eu envermelhava bem ela, e feio dentro do óleo, para ela endurecer um pouco, não muito também, porque às vezes forçar quebra, né, então eu temperei ela um pouco, tá vendo, então você consegue enganchar, é às vezes até melhor que o parafuso, que é mais rápido, né, ó lá, eu tenho os parafusos também, de meia polegada, que faz os travamentos da corrente, então aqui também, pessoal, vocês podem ver que eu tive o capricho de, soldar um reforço também, barbaridade aqui de forte, vocês estão vendo, tudo soldado, é como eu soldei com solda elétrica, pessoal, eu não consigo fazer um cordão tão largo, né, pode ver o cordão aqui, ele é super alto, dá um dedo assim, de material de solda, então eu passava a primeira soldagem, né, dava uma escariadinha com a lixadeira, e vinha soldando de novo, eu fazia três cordão, um em cima do outro, para ficar um cordão bem alto, porque com a mig, você consegue vir trabalhando um cordão mais alto, às vezes, ou uma máquina de solda, talvez mais potente, conseguiria fazer na primeira, mas eu optei por fazer com o eletrodo 325, e fiz três cordões, um em cima do outro, que eu achei que ficou melhor assim, está vendo, cordão bem, bem vivo mesmo, vocês podem ver, cordão da quase espessura de um dedo, normalmente aqui também, nessas garras, vocês podem ver, tem bastante material, então por isso que eu gastei bastante eletrodo, só que ele não quebra mais, é algo assim que fica eterno, eu vou tapando aquela outra, para vocês verem como ficou bonito, olha pessoal, o tamanhão dele, então tem três metros, com mais um e vinte, então tem quatro metros e vinte, o total dele, ele passa um pouquinho, porque ele tem essa parte aqui, mais avançada, um pouquinho para trás, mas é por inteiro, então ele pega um carro, extremamente comprido aqui, olha o tamanho que ele é, esse borgue aqui pessoal, então ficou muito bom mesmo, eu consegui deixar ele, mais pertinho do chão possível, para ele não ocupar muito espaço, então eu consigo enfiar ele, debaixo do gol ali, por exemplo, sem precisar erguer o gol, porque ele é uma altura boa, se o carro não tiver rebaixado, ele vai passar por baixo, não vai precisar erguer, só calça um pouquinho a frente, então o ciborgue passa, por baixo, quando você compra um desses, mais reforçados, a estrutura é muito alta aqui, então aí ele tem esse problema, de não entrar, precisar erguer o carro, então essa dica aqui pessoal, é uma dica que você pode fazer no seu, se você tem aí, fazer a travamento aqui, dentro da sua estrutura do ciborgue, ele vai ficar extremamente, muito mais resistente, entendeu pessoal, aqui a posição dos furos, eu movimento aqui, ponho dois parafusinhos desse, para travar, eu quase nunca usei, isso aqui deitado, inclinado, quer dizer, eu sempre mais usava na posição reta, mas eu fiz com essa opção, que ficou bem bacana, e tem gente que pode fazer aquele bracinho também, quiser tirar o motor, eu não fiz, porque eu tenho o meu guinchinho, mas se eu não tivesse, com mais um pedacico aqui, de material aqui, de tubo aqui, eu já conseguiria fazer aqui, um guincho girafa com ele, que ele seria ser útil, para tirar o motor, porque o ciborgue, movimenta normal, para trás e para frente, então eu fazia um tubo fixo, para travar embaixo, catava o pistão, e ponhava em cima, que nem tem nos outros ciborgues, aí ele é dois em um, ele é também um guincho girafa, e também é um esticador, e também você pode endereitar teto, de carro com ele, com aquela alavanca, que você pode puxar para cima, mas eu não fiz, porque muitas vezes, eu usava o meu guinchinho mesmo, o meu guinchinho é muito reforçado, então eu não precisei fazer aqui, mas alguém quiser fazer também, é uma dica bacana, até no teu ciborgue também, se talvez ele não tenha aquele braço, se você queira fazer, dá também, você faz um tubo, para deixar fixo embaixo, uma espessura, um tubo com uma chapa grossa, para travar, em cima você põe o pistão, porque se você deixar embaixo, ele não vai ter força, para inclinar, então você tem que pôr o pistão aqui, para ficar o guinchinho embaixo, você trava, para não ter o acidente de tombar, mas esse ciborgue pessoal, ele ficou, é um pouco pesado, é lógico, mas ele não ficou tão alto, então você pode estar, colocando debaixo de um carro, tranquilo, sem precisar levantar muito o carro, e outra medida, que eu não passei pessoal, é isso aqui, então ele está dando aqui também, no centro aqui, está dando 40, 38, e aqui 40, aqui, onde vai essa chapa aqui, mas isso daí, vai depender do tamanho, do pistão que você tem, não adianta eu mostrar o meu aí, porque às vezes, você vai fazer com um outro aqui, o meu pistão, ele está dando 38, pessoal, de comprimento aqui, então esse pistão aqui, ele tem um avanço, um avanço gigante, tem um avanço de 30 centímetros, aqui está dando 38, então ele consegue avançar 30, 30 centímetros, o avanço dele, então esse aqui, ele deita muito para trás, apesar que não precisa, mas se precisar, então ele tem um avanço muito grande, é um pistão excelente pessoal, aqui é giratório, a mangueira, está vendo, dele aqui, é bacana isso, então essa aí foi mais uma dica aí pessoal, se você quiser reforçar o seu ciborgue, ou você queira fazer um também, aí vai ter que se aventurar, conseguir achar um excelente bomba, que eu tive sorte de achar, com a graça de Deus aí, ele ficou leve, entendeu pessoal, está vendo, consigo arrastar ele, as rodinhas viram com facilidade, elas estão lubrificadas, está vendo, por mais que o meu piso aqui, seja um pouco rústico, mas eu consigo, levar ele onde eu quiser aqui, só quando vai passar em vai e vem assim, ele dá uma enroscadinha, mas caso rodinha, ele ficou leve, entendeu pessoal, então se for uma dica bacana, quem gostou do vídeo pessoal, larga aquele like, se inscreva no canal, agradeço a todos os amigos que é inscrito, os amigos que assistem os vídeos também, que curte, comenta aí, a gente puder estar ajudando, dando mais alguma dica, pode comentar aí, a gente está à disposição aí meus amigos, é com vocês aí, que fazem o meu canal crescer aí, e fazer com que eu faça mais conteúdo, para trazer para vocês aí, mais dicas aí, interessantes, um abração a todos meus amigos, fique com Deus, e até o próximo vídeo, valeu, até mais.